O maior estoque de seminovos da região, mais uma vantagem, Premium, é mais variedade, mais preço, mais garantia, usados de todas as marcas, revisados e aprovados, com até 60 vezes para pagar e zero de entrada, é isso mesmo que você ouviu, seminovos em até 60 vezes com zero de entrada, aceitamos ser usado na troca, seminovos Premium, usados de qualidade.